Pra socarem, muitos não irão por vir Somente os escolhidos irão subir Todos ficarão chorando Tristes se lamentando, então é o fim Volte Jesus, volte a Jesus Onde o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar Eita, glória a Deus! Volte Jesus, volte Jesus Volte o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Volte Jesus, volte Jesus, volte o teu povo te espera, glória e espacioso, pra te eitou, eita a glória a Deus, volte Jesus, volte o teu povo te espera, e está ansioso, pra te encontrar, aleluia a Deus, eita a glória 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 a Deus,